Bom dia, bom dia, com esse tempo lindo em Miami, na Flórida, meus amigos, estamos de Tesla carregada, amém? Renan acabou de fazer um vídeo, galera, carregando esse negócio e foi um trem absurdo pra gente carregar, mas a história não é essa. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje estamos fazendo uma loucura. Agora, pegamos o Tesla, tá? Você tem que pensar que a gente não tem garantia, porque não tem gasolina nesse carro, é só energia. Estamos indo no fim do mundo, gente, no fim dos Estados Unidos que fazem, amor, 300 milhas, quase 300 milhas daqui, certo? É de ir e volta, ó, tá dando 160 milhas pra ir e 160 pra voltar, então vai dar 330 milhas pra ir e voltar. Onde que tá esse trem aí? Ah, aqui, ó, 163. São 3 horas e 22 pra ir e depois mais 3 horas e 22 pra voltar. Seguinte, o lugar que a gente está indo é um lugar lindo, que todo mundo sempre comenta que a ida é, assim, é uma coisa de outro mundo que chama Kanye West. Kanye West. Kanye West. Estor, pega uma imagem de um drone que deve ter no YouTube, mas bonita, e põe aí pro pessoal se localizar. Música Vocês viram aí, galera? Seguinte, esse é o lugar que a gente não estava nos nossos planos ir, mas como a gente arrumou um carro, a gente falou assim, ah, tamo um dia tranquilo, a gente não foi nem na praia e tá indo lá longe, né? E é uma viagem, ida e volta, 300 milhas dá, tipo, 500 quilômetros. Misericórdia. É como se fosse de Londrina até Curitiba. Mas, amor, lá é o fim do mundo, é o último lugar dos Estados Unidos. Então, eu estava pesquisando, aí tem um lugar que você tira foto, que é o último lugar que você pode ir do extremo dos Estados Unidos. Cara... Tem até uma placa, assim, que é, tipo, a milha zero da rodovia. Ah, milha um, né? A milha zero, a zero. Zero, zero. É a zero. Caramba. Ela fala que é o... Ela tem até uma placa que eu vi lá escrita, assim, é o começo do arco-íris. Nossa. Gente, a gente, pelo que a gente viu na internet, tem vários museus, a água lá é fabulosa. Então, a gente está indo a caminho. Só que, assim, a gente está saindo meio tarde, agora é meio-dia. Porque, igual eu falei, a gente vai tomar café. Foi... Olha, a gente demorou uma hora pra tentar carregar esse carro até a gente aprender. Mas é isso. Vamos seguir caminho porque o dia está fabuloso. E eu quero mostrar tudo pra vocês o que eu acho de diferente. Muitos carros, gente. Aqui os carros é coisa de outro mundo, sério. Eu fiquei abismada. É um carro mais bonito que o outro, diferente. Coisa que eu nunca vi. Então, é isso. Vamos que vamos começar essa viagem, que é algo que eu nunca imaginei. E é a parte que eu mais gosto, gente. Se eu falar pra vocês, que se me oferecesse pra, sei lá, pegar uma Lamborghini e dar uma volta, ou a gente ir lá longe de cá, pode ser o mais circo que for, pra gente poder conhecer a cidade. Eu ia preferir os dois, né? Porque eu não sou boba. Mas, né, eu acho que é mostrar isso, né, amor? Vim e conhecer um pouco de tudo, né? É, não sei. Eu gostaria que ele dá uma volta longe. Eu conheci. É isso. Eu ainda, eu ainda falei pro Renan que eu queria andar de metrô. Mas a gente não vai conseguir porque a gente tá de carro. E os trens, eles atravessam de uma cidade pra outra. Mas ele me prometeu que em Nova York a gente vai. A gente vai pegar aquele ônibus aí, né, que é o trem embaixo da rua, né, vai... Vamos andar, sem rumo. Gostei, quero, gostei. É isso que eu quero. Eu já andei de ônibus aqui. Mesma coisa que em Londrina, Fih. Mesma coisa. Então, a gente vai. Vamos começar nossa viagem. Vai dar tudo certo. Olha esse caminhão que bonito, véi. É bonito, véi. Ele é muito, sei lá, muito diferentão. Então é isso. Bora seguir que vai dar tudo certo, amém. E se Deus quiser, nós não vamos errar o caminho, viu? Não, é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você agora. Aí, ó. Consegui um negócio que agora eu vou dirigir sozinha, ó. Ai, meu Deus. A curva, a curva. Tá chegando. Vai, meu Deus do céu. Meu Jesus amado, gente. O amor do céu. A gente fez a curva moendo. Tá louco. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, agora eu não passo Wi-Fi, viu? Ele ia fazer a curva, mas ele tava fazendo moendo. Não, ele cancelou. Amém. Ó, mas agora, ó. Agora, ó. Vou ficar aqui, ó, de boinha. Agora ele vai de boa, mãe. Agora ele vai sozinha. Ai, meu Deus do céu. Eu não confio nesse trem, não, viu? Ele vai fazer a curva ali na frente, ó. Ele tá mexendo o volante sozinha, ó. Ó a curva, ó a curva. Ah, então é fora, viu? Ai, meu Deus, ele tomba nisso aqui. É muito top esse carro aqui, gente. Ó, e que vista, viu? Aqui tem prédio pra tudo que é jeito. Do que você quiser. Olha isso aqui, velho. Nossa, e tem carro, viu, aqui. Põe a mão no seu volante, homem. Ah, eu quero ir de boa, velho. Ai, meu Deus. Não vai errar o caminho, não. A esquerda, é isso? É isso. Ó, essas placas aqui é muito bonito, velho. Tudo é muito lindo, né? O sol, igual você falou, aqui é diferente. É tudo mais clarinho, bonitinho, sei lá. É isso. Vamos seguir mão no volante, viu? Bora. E galera, ó, o mais doido aqui é que tudo tem um monte de ponte que interliga, ó, tudo. E se você não prestar atenção e ir pra uma outra rua, rapaz, pra você dar a volta. É tanta rua que parece que não é... É muita ponte, né? Ah, do céu, é ponte demais. E, ó, estão construindo mais, tá, viu? É muita, muita ponte, é ponte pra lá. Só que as ruas aqui, gente, são cinco vias. Rapaz, então é muito bom. E só que aqui o pessoal corre muito. É tipo, muito mesmo, não tô falando... Eles andam muito rápido. E se você estiver no caminho deles, eles buzina e ou eles já te passam, eles só dão sete e entra. Tá achando legal isso aí, ó. Tem muita propaganda do iPhone, né? Tem, aqui tem. É que nós já passamos aqui hoje, amor. Já? Já, por isso ele tá falando aqui, tem muito. É que pra gente achar o carregador do Tesla, a gente teve que andar um monte. Ai, que bom. Ai, freia! Olha, ele avisa. E ele freia sozinho, eu não freia, acredita? Olha lá, a seta, olha lá, apontou com o chifre. A seta é vermelha. Ai, desculpa, senhor. O senhor não apontou com o chifre, viu? Olha que legal, o que que é isso? Ó, tia, oi. Ó, vem, feliz, né, safado. Ó, carrão. Oi, ó lá. Cadê a seta? Agora você vai defender? Agora não tem seta, não. É isso que eu falei, gente. Ele simplesmente entra na sua frente, você tem que tomar cuidado. E olha, aquele ali, ó, é o hospital. Don Soffer Clinic Rezar Center. Se eu falei certo, eu não sei, viu? Mas é um baita hospital, hein? Ó esse carrão, amor. O carrão é esse? Não, é um BMW. Bonito, né? Ah, M3 nova. Nossa, que bonita. Bonito, viu? Aqui é um carrão muito diferente, né? Não, tem vários, vários. Aqui é mato. Não, e caminhonete é muito... Da de irmã, você vê uma e cada aí, a outra aí. Não, aqui, ó, filmou é um carrão. Ó, aqui vai ser outra ponte, galera. Rapaz. E, ó, hoje é segunda-feira e o trânsito tá comendo solto. Ó, é bem cheio, é bem movimentado as ruas. E, amor, tinha um lugar que eu queria ir muito, que eu tava conversando com o Pezão. Eu assisti Dexter. Pra quem não conhece, é um seriado de serial killer. E eu assisti muito tempo atrás. E ele é aqui de Miami, gente. Tipo, as gravações. E tem onde ele fez, que é tipo um apartamento que você pode ir lá, tipo, passar na frente. Porque tem gente que mora lá hoje. Então eu queria muito passar lá na frente e ver. Dexter. Dexter. Dexter, o que você assistiu foi que é desenho. Não, Dexter é um serial killer. Olha, uma ponte de subida. Ah, podia ter ar. Meu Deus. Olha a ponte. Não, tem um monte. Olha a ponte de subida. Que engraçado. Caramba. Eu não tinha visto até agora a ponte de subida. Oh, meu Deus, gente. É uma ponte. É uma construção em cima da outra, né? É, caramba. Aqui as coisas funcionam mesmo, né? Funciona. O bagulho é bom mesmo. E os Uber aqui, gente, vou falar bem real. Os Uber aqui é chique, viu? Gente, foi num Uber de respeito. Agora, os táxis, eu acho que por ser algo, tipo uma empresa... É, os táxis é meio derrubadão, né? E é caro, viu? Eu não queria usar essa palavra, viu? Os táxis é caro também. Olha o táxis aí, ó. É, ó, esse V quente. Tipo, querendo não, os táxis por dentro não é muito bem cuidadinho, né? Mas é porque o Uber, você é dono do seu carro. Então eu acho que esse é o diferencial. Mas vamos que vamos, bora pra caminho. O pedágio, que eu vou te passar o pedágio moendo. Ai, que bom, vem multinha. Olha lá, olha o pedágio, olha o pedágio lá, o outro pedágio. Ah, vai vir aqui, pra cobrança. É o pedágio, não é igual no Brasil, que você para, né? Olha aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Cinco vias. Olha lá, o pedágio, olha o pedágio daquele jeito. Você passa... E ele tira uma fotinha, né? Isso. E depois tem a cobrança final do ano, igual você falou, né? Aham. Nossa, cara, aqui... Acho que aqui é o diferencial. Eu acho que eu vou me assustar quando a gente for pra Nova York. Porque aqui tá tudo mais calmo agora. Agora imagina lá em Nova York, que é um monte de coisa. Então, nossa, que rua, velho. Acho que meu pai ia se apaixonar por essa rua. Ele ia falar, nossa... E os caminhão? Meu pai ia ficar em choque com os caminhão, porque parece que é esse caminhão de filme. Só que não, as pessoas dirigem eles mesmos. Então, agora, vamos que vamos. Agora paramos aqui em um poço de gasolina pra gente poder comer e o Renan começar o vídeo dele. E a gente veio comer pela primeira vez esses donuts aqui que ele tanto fala. É um Dunk Dunk. É isso. Então, a gente vai pegar uma coquinha também aqui, pra gente poder ir pra viagem bem tranquilinho. E escolher algumas coisas, ó. Bem... Eu achei essa parte aqui bem normal. E é isso. Vamos achar aqui um refrezinho. Ai, acho que tá pegando aqui. Eu também tô aqui no meu canal, que eu quero experimentar o Dunk Dunk. Ai, o meu é o coração. Então vai. Esse trem aqui... Nossa, como só com besteira, viu, né? Vamos ver. A massa é muito boa. A massa é boa, né? É bom demais, ó. Claro que massa é essa, ó. Come agora, come esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Todos estão com formato de coração. Será que é alguma coisa de... Eu falei pra fazer pra você? Ó, como está isso aqui. Nossa, meu carro, a massa é boa, né? Que massa bonita, viu? A massa é muito boa, viu? Hum, a massa é muito boa. Mas doce, viu? É doce. Nossa. Comeu um também, ó. Chega. Chega. Gostei demais, galera. A massa é muito incrível. E bora seguir viagem. Seguinte, galera, ó. Estamos na Solte 1. Aqui, amor, é a Avenida 1, é isso? É a rodovia número 1. Rodovia número 1. Highway número 1. Gente, e lá, esse é o caminho. A gente vai encontrar a rodovia 0, que é o final. Nossa, foi a Avenida, viu? Tô bem... Bem deslocada, viu? É como se fosse, tipo assim, as... A PR 4.5, tem o quilômetro 44, quilômetro 45. Aqui ainda vai na milha 0. É, isso é legal, viu? E todo o caminho até agora, ó, é cheio de mato. Coisas que a gente não tinha visto em Miami ainda. E muitos... Né, muitos não. A maioria, gente, ó, é tudo alagado aqui. E aqui tem o Everglade, que eles fazem, que tem jacarés e várias coisas. É bem legal. Aí, ó. Nossa, amor. Aqui, na verdade, foi do alagado do pântano pro mar, né? Pumar, é. Vai encontrar ali agora. Isso. Então, vamos seguir o caminho, mas é muito legal poder mostrar pra vocês. Acho que o cenário diferente que a gente encontrou em Miami, estamos bem aventureiros, estamos fazendo coisas muito diferentes, então, acho que ele tá sendo incrível. E sem contar também, sem contar também, que a gente vai visitar um outro país, né? Ih! Não sei se você pode contar, não sei se você pode contar. Não, é segredo ainda. Pode contar? Não. Eu vou contar. Não, não. Eu vou contar. Não, não. Isso hack. Galera, ó, estamos na ponte, com esta vista maravilhosa. Não, vou até baixar aqui. Claro. Ó, porque aqui é água, gente. É a coisa mais linda. Sério, olha essa vista. Ó, estamos perto desse aqui, ó. Home is slum, sei lá que isso. Falta ainda, ó, bastante tempo pra gente chegar até o final, ó. É que aqui é o nosso carregador. Mas, ó, até aqui, Kenny West, vai demorar um pouquinho. Mas a vista, filho, tá incrível. Sério, olha isso. Acho que esse sol ia tá mais azul água ainda. Ia tá, gente. Então, aqui é uma ponte só de separação, ó. Mas a cidade, eu acho que a gente conseguiu ver realmente aquelas coisinhas de filme bem antigo. Que tem aqueles restaurantes, aquelas casas tudo de madeira e os barquinhos. Então, achei muito legal, ó. Cheio de coisa. É, amor. Você achava que não ia ter nada, né, nessa rua? Eu achava que era, tipo, só uma rua e o mar de um lado e o mar de outro. Mas, né, a gente passa por várias cidades, viu? Não, e muitos resorts, né? Escola, resort, restaurante, muita coisa. Não, gente, tem muito... É, tipo, bem movimentado, sabe? Tem de tudo. Tem McDonald's, tem Burger King, tem tudo aqui. E as lojas de bote? Nossa. As lojas de bote de quatro, cinco motores, assim, mata um monte, assim, monte. Olha aqui, ó, aqui, ó, tudo, tipo, casas que as pessoas moram. Vocês acham que não tem nada, mas lá tem tudo casa escondidinho. Nossa, amor. Nossa, que casão, velho. Tem condomínio, né, sei lá. Mano, aqui, é que assim, as pessoas têm mais dinheiro, as pessoas constroem casa aqui na beira do mar. E é meio que escondidinho aqui pelas árvores, mas tem tudo casa, ó. Casa pra lá também, então, estamos... Agora... A mãe veio, ó lá, ó. Cadê? 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 Aí... Aqui, ó, é uma pista simples. Aí, geralmente, quando chega na cidade, dá uma duplicada, depois volta simples, mas mesmo assim, não tem trânsito. Olha aqui, ó. Eu falo pra vocês, tem um monte de coisa escondidinha. Aqui, ó, a Tete aí, ó. Não sei lá o que ele tá fazendo, viu? Olha, uma casa atrás da outra, gente. Que incrível. Aqui é muito lindo, olha. Tô abismada. Mas gostei que agora você tá olhando todos os detalhes agora, né? É, não. Agora eu tô conseguindo ver com calma. Opa, freia. Ah, tio, freio. Aqui. Nossa. Ó, entra aqui. Aqui, né? Aqui, né? É tipo uma vilinha, né? Ah, que lindinho. Quer entrar numa dessas pra você ver ou vambora? Não, vambora. Quero chegar lá no... No Kenyast. Quero chegar lá porque... É... Pode cair um temporal a cada momento. Então eu quero chegar a tempo pra gente conseguir ver aquela água cristalina, ó. Mas, ó, outro resort. Não é um lugar parado, tá, gente? É uma coisa... Olha isso aqui, essas casas. Caramba, velho. Olha, quem sabe um dia... Ai, a chuva. Ai, foi só falar, chegou em nós. Ó, construção, Fih. Bem chique, bem movimentado aqui, viu? Galera, ó. Tem essa ponte aqui. Olha essa ilha que tem no meio. Olha, amor, olha lá. A ilha acaba... Nossa, amor, a ponte acaba lá. Mentira. Ai, e as pessoas andam lá aquela ponte só pra visitar aquela ilha. Ai, a ilha... A ponte é quebrada. Ai, gente, cês imaginam. Essa ponte aqui que cês tão vendo, ela é enorme. E eu e o Renan não tavam entendendo o porquê tinha tantas pessoas andando a pé. E eu juro pra vocês, deve levar umas duas horas aquela caminhada ali pra mais. E aí a gente perguntava por que que o governo construiu uma ponte só pro pessoal andar a pé. E a gente não entendeu até agora. Não, aí o pessoal só anda a pé de bicicleta aquela lá. É. Ó, mas a ponte tá quebrada lá, amor, ó. Nossa, e tem um pedaço dela no chão. Credo, ó. Então aqui tem essa ponte. Talvez essa é uma ponte antiga, amor. E refizeram essa. É uma ponte desativada, né? É. Ai, o Renan não vai conseguir ver a ponte quebrada. Ó, vou tentar mostrar pra vocês, ó. A ponte quebrada. Ai, só apareceu um titiquinho, ó. Ó lá, vamos ver. Tá caída mesmo, amor. Ó lá, foi. Apareceu, né? Apareceu bem pouquinho. Mas ó, olha o tamanho. Desativada, nossa senhora. Olha lá, meu filho. Ela é até lá na frentona. É, amor, acho que é isso mesmo. Acho que aqui era uma ilha. E lá é uma ilha e eles fizeram uma conexão. Fizeram, né? Tipo, sei lá o porquê, mano. Mas são, tá bom, né? Deve ser muito top lá pra eles construírem um baita... Porque deve ser muito caro, ser uma cara coisa. É turismo, né? Se tem dinheiro indo e voltando é porque compensou fazer a ponte. É. E ainda duas. Duas. Se fosse do Brasil lá, isso aqui ia continuar do jeito que tava, meu filho. Igual do Paraguai. O Paraguai tá lá, ó. Precisando aumentar faz tempo, né? Ah, e o Brasil fica a ponte até cair alguém. Não é cair alguém, se... Perdita. Perdita e deixa. É triste. Infelizmente, infelizmente. É que eu falei, é, querendo não, não tem como ver essas diferenças gritantes de um país pro outro. Porque acho que, mano, se tivesse investido bem certinho o dinheiro, a nossa cidade era pra ser uma das melhores, né? O nosso país inteiro. E, então, a gente fica abismado com isso aqui, gente. Porque, olha isso, é uma baita ponte. E a outra ali, ó. E, mano, quantos quilômetros é de ponte? Nossa senhora, quilômetro pra caramba. É muita coisa. E se for ver, tipo, todos os carros aqui, o imposto é muito barato, né? É tudo. Todos os impostos aqui pelo carro é, tipo, não importa o preço do carro, e sim o peso dele, né? Os tantos que ele estraga. Porque o imposto, o carro, o cara já paga o imposto quando ele compra o carro, né? Caramba, doido, né? É, tá igual no Brasil. A gente paga o imposto quando a gente compra o carro e paga o imposto todo ano. E é pelo valor, né? Não pelo peso. Ó, nossa segunda parada foi nesse lugar aqui, onde a gente achou o carregador da Tesla original. Bonito, né? É, é bonito. Né? Então, a gente, enquanto carrega, a gente vai dar um rolezinho nesse mercado aqui, ó, que tem Windix e Bells Outlet, tem muita coisa. Então, vamos entrar, dar um passeio, que esse eu acho que é mais legal, poder viajar com calma, né? Que legal, só tem nóis. Legal, né? Tem muita coisa aqui e, tipo assim, a gente fala fim do mundo, mas o que tem de gente, ó o tanto de carro aqui, meu filho. Quando a gente fala fim do mundo lá no Brasil, não tem uma pessoa amada, é todo mundo de bicicleta. Mano, ela não chegou no fim do mundo, né? O fim do mundo ainda faltam uns tantos, hein? O louco tá doido, gente. Fora, galera, que a gente achou os galos aqui, ó isso. Galo é nativo, gente. Do meio do nada, uns baita galos. Não tem dono, não tem dono, ele fica por aí. E fica aí. Mano, o outlete tá pra lá. Então, vamos lá, vamos lá. Mano, ó. Então, aqui tem várias lojas, o mercadão e a gente vai lá naquele outlete, enquanto carrega. Aqui tem uns galos nativos. Do nada do fundo. Aqui. Aqui, outro aqui. Um dormindo. Se a minha avó já... Olha lá, né? Se a minha avó já quer pegar e levar pra casa. Fazer uma janta, se a sua manhada vai levar pra janta, viu? Olha lá, mano, tem um monte espalhado por aí. Não, tem um monte, filho. Olha lá. Mano, no meio do nada, tem um baita outlete. Olha isso. Olha que as meias que não pagou. Ah, não, não quero nem ver. Pagou 20 dólares. 20 dólares? Não, amor. Tem 20 dólares. Não, se eu achar minha amiga, paguei 20 dólares por 10 aqui, eu choro, viu? Nossa, foi aqui, amor. Que? 6 par por 9,99. Caramba. Nossa, aqui as meias da shampoo, 6 par por 8,99. Já aproveita, bom. Faz aí. Ó, aqui ó, um outlet cheio de coisas. E eles vêm em muita coisa, né amor? Pra tudo que é lado. Nossa, vende. Ah, pelo menos as minhas meias eu não achei aqui. Graças a Deus. Nossa, vem pra cueca da Adidas aqui. Nossa, cueca linda. 12,99, vem duas. Duas? Ó, aqui eu vou ver por tamanho, que acho que deve ser também barato, sei lá o que que é. Vamos aproveitar. Galera do céu, olha isso aqui. Vocês estão vendo isso aí? É um dirigível, eu nem sabia o nome, pra mim isso nem existia na vida real. Achava que era só em filme de desenho e ele tá ali no ar fazendo o que? Eu não sei. Amor, eu só não entendi pra que que serve. Não, então acho que ele transporta pessoas, mas eu já vi esse dirigível da Bridgeton, que é um dirigível que faz propaganda. Então, amor, transmitir pessoas não tem como não, amor. Então, não sei também. Não, isso eu não consigo aceitar que transfere pessoas, não. É, é. Porque ele é muito leve, gente. Ai, será que vocês estão vendo aí o que eu tô vendo? Ali, ó, é aquele bagulho lá mesmo, gente. É isso. Eu tô vendo, gente, faz hora. Eu falei, que que negócio que é esse? Isso é uma sombra. Esse link me falou. Achei que era uma nuvem, mas ele tava chegando perto, aí eu vi, né? Não, ele é bem... Gente, ele é muito lento e... Então, não deve ter pessoas lá, porque esse bagulho cair... Se Deus me lembra. E não tem nenhuma mensagem, então não tem como ser. Tá em branco, né? É, não tem como ser, ai, case comigo. Fernando. Não tem isso. Leandra. Nossa, não veio um nome de mulher. É inglês na minha cabeça. É o Fernando. Joey. É, tá ligado? Então, que esquisito. Acho que esse aí foi uma das coisas mais esquisitas que eu vi nos Estados Unidos, porque isso eu nunca tinha visto, nem sabia que tinha existido. Ai, e gente, olha, eu vou falar, essa viagem mais longa do que o do avião, viu? Que anda, anda, anda e não chega no fim do mundo. Não, mas pensa no banquinho confortável isso aqui. É verdade, né? Rapaz, top demais. Fizemos nossas comprinhas. Aqui, ó. Nossa, olha o Renan. Ele não fez um vídeo exclusivo dele, não sei. Não tem nada, dormi, dormi. Não tem nada, tu é fora, viu? Mas é isso. Vamos que eu acho que logo, logo a gente chega, se Deus quiser. Olha o Renan. Não é real, mas aí não. Esse negócio aí, você tem essa lei de indígena. Gente. É o troço branco. Não, gente, é que aqui, a gente olhando, o bagulho tá parado no ar. Parece como se fosse esse carrinho aqui, parece um projeto, sabe? Um projeto. Não parece verdadeiro, né? Gente, ó, peraí, vamos ver. Olha lá, o bagulho tá parado no meio do nada. Oi, parece um projeto do negócio, né? Gente, não parece verdadeiro. Não, não, de verdade, não. Não, ó, juro, tá parado, não tá se mexendo. Não, não tem, não tem formato, não tem sol, não tem brilho. Que medo, o que que é aqui? Olha lá, olha lá, ó, tá bem aqui, ó. Subiu pra mim, não tô vendo. Tá aqui, amor, lá, lá em cima da ponte. Aonde? Não tô vendo. Tá lá, amor, ó. Gente, tá bem ali, querido, véi. Gente, ele tá parado no ar, não tá andando, não tem mensagem nenhuma. Não, mas não tem, não tem, cara, não tem vida. Gente, esquisito, viu, o bagulho é grande, hein? Ah, agora eu tô perdi o negócio aqui do piloto automático, agora. Agora eu fiquei com medo, viu? Gente do céu. Ai, que medo. É medo, parece um negócio de menino, não parece? É incrível, véi. É que parece muito de mentira, parece um desenho. É, parece mesmo. Né? Parece tipo um negócio, sei, um projeto mesmo de alguma coisa, né? Sim. Parece que ela tá vendo no computador. É horrível. Chegamos, galera, finalmente no fim do mundo. No fim dos Estados Unidos, né, da parte sul, né? Não quero falar errado aqui também, né? É, não, mas aqui é o fim do continente mesmo americano. Caramba, ó. É longe. A gente chegou, literalmente, aqui, ó. É o final, final de tudo. E pensa numa cidade muito linda. Linda, eu não estava esperando tudo isso, viu? Nem eu não conheço aqui. Nossa, tá, tem uma cidade inteira aqui. Tipo, tá muito mais top que o centro, tá ligado? Tem muita coisa. Então eu não tava esperando isso aqui. E agora a gente vai lá num ponto, que é ter uma plaquinha, né, amor? É, tem uma plaquinha que fala assim que é 90 milhas de Cuba. E é o lugar mais distante, mais extremo do continente americano. Nossa. Então aqui, porque assim, tipo, a Flórida é um bracinho, né? O editor tá colocando aí uns pão, uma flechinha aí. Mas tá aí, que... Põe aí, Edson, no mapa. Mas tá nesse aqui, tá vendo? Olha, amor, logo, a arinha, o galo ali... Ó, é um Show 2 Wings Motel. É, mas eu acho que não é isso, igual do Brasil. É, acho que o motel aqui é diferente, né? É diferente, ó. Olha lá, Roaster Trees. Ah, o Oster é... O Oster é galo. É o galinho lá, tem o galo mesmo. É, ó, pessoal, mano. Nossa, muito chique. Então vamos chegar naquela plaquinha, porque a gente andou muito pra estar aqui. Esses galos, eu fico louco. Eu fico pensando. O galo, tipo, pra nós, nós cria o galo. Mas de onde que ele veio, né? Ele fica aqui, ele vem daqui. Ele fica por aí. É muito engraçado. Olha aqui, é bem... Parece Tulum aqui, não parece? O que é isso? Não parece uma Tulum aqui, evoluída? Parece. Olha aqui, é bem cidade americana mesmo. Olha o teu avião, como eu tô vendo. Já vou estacionar aqui, viu? Estacionar. Ela chegou, chegamos. Chegamos, ai meu Deus, mas vai ter que lutar pra tirar uma foto? É isso, vamos estacionar e eu tô doida pra chegar lá. Galera, ó, aqui a casa é bem típica americana mesmo, igual a gente vê nos filmes. Vamos. Não acredito, né? Tá aqui, você acredita? Não, mas tá na pontinha da pontinha da ponta. Tá um pouquinho, né? Que eu peço que vai no meio do... De Cuba. Mas tá. Então, vamos chegar lá na pontinha e tem bastante gente aqui, bastante turismo, porque igual falou, aqui se tornou algo bem turístico porque é o fim, né? Nossa, que caça. O que é aquilo? Caramba. Que cidade bonita. E o que é isso, amor? Não sei. Você vai me pagar o parque? Mentira, amor, é igual no filme. Deixa eu pegar um. Nossa, é free, é de graça? É free? Eu quero, eu tô aqui de graça. Ai, é igual no filme. Mentira. Mor, que massa. Ai, tem que pagar lá, viu? O parque lá, ó. Não, não vai ser guinchado, vamos lá. Mentira. Aham. Nossa, é só pegar, gente. Não tem, não tem panfleteiro aqui. Não sei, viu? Vamos pagar o parque. Vamos pagar, é, porque ó, todos os carros tem etiquetinha ali dentro, ó. Como você pode ver, aquele carro tem etiquetinha ali dentro, ó. Então, vamos, antes que escurece, que nós não tira a foto, viu? Porque foi quatro horas de viagem. Ó, chegamos. Olha isso aqui, moleque, legal, tá abandonado. Caramba. Nossa, a minha vontade é de entrar aí, mas... Eu também queria entrar pra conhecer. Mas se a gente entrar, filho, nós nunca mais pisamos nos Estados Unidos. Não, mas tá aqui com a comunidade privada ali. Isso é. Olha isso aqui, que lindo. E lá, ó, vocês estão vendo aquele montoeiro de gente? É lá que a gente vai tirar foto e... Mas tem uma fila, viu? Tem uma fila tranquila, só tem umas 200 pessoas. Olha que bom, é o fim do fim mesmo. Vai estar, tipo assim, no último ponto do César Unidos, do... Não quer... O continente americano, o continente norte-americano. Que massa, amor, ó, realmente, ó. Hum, tô sentindo cheio de fritura, hein, gostoso. A fome, né, almoçou. Caramba, a pessoa tem uma casa no fim do mundo. Olha, gente, olha que massa. A gente vai tentar chegar ali perto, acho que vamos enfrentar essa filhinha. Vamos gritar, sim. Tirar uma foto. E eu quero tirar uma foto na Polaroid também. Não, deixa comigo. Esse pessoal vai esperar nós na fila, viu? Gente, ó, tem até esse negocinho aqui, ó. Sei lá que isso, eu sei que eu toquei, viu? Ó, em 1917. E aqui, ó, já é tudo o mar e tem mó galera aqui, ó. Pra gente tirar a fila. Igual você falou, né? O povo cria fila pra tudo, né? Cria. Como é que pode o negócio ser? Eu achei... Quando eu vi na internet, achei que era pago, coisa pago. Ah, não, é da rua mesmo. Não, é aberta na rua, legal pra caramba. E a gente quer uma foto ali, com certeza, pra gente lembrar que a gente veio... Aham. Na Lugut, no Luiar, né? No lugar mais extremo do Estado da Mega do Norte. E agora eu só não sei, né? Porque eu tenho que tirar a Thammy na Polaroid uma foto, gravar o vídeo de vocês. Tudo. Que a gente solta assim, só tira uma foto e sai. Galera, chegamos no ponto de Cuba aqui, ó. 90 pontos de Cuba. Esse é o final. E a gente vai se preparar pra tirar uma foto. E muito rápido, porque a filha aqui tá grande, viu? Então, vamos esperar aqui, amor, boa sorte, viu? Nossa, você... Que dica, você tá no último ponto, no continente do ano. Doido. Ai! Americano. Amor, você tinha uma foto bem bonita, viu? Vou deixar minha bolsinha aqui, viu? Deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo. É o meu tempo? Não? Ali a mulher aí, né? Gente. Gente, olha, foi o tempo recorde. Amor, ficou bom. Ai, por favor. Olha essa foto. Nossa, amor, ficou bem ruim, viu? Ficou ruim? Ai, é que a foto... Olha a Thamby, ficou legal? É, gente, a Thamby teve que ser assim, bem de correria, viu? Teve como uma angular. Mas a Thamby ficou legal, não? A foto? Não, é que eu tô feia mesmo. Mas, ó, eu consegui tirar minha foto da Polaroid, porque, gente, ó, fila, você tem que ser bem rapidinho, né? Pra dar tempo. Nossa, foto ficou bonita, amor. Você gostou? Manda pro editor, arranca aquele raicardinho que tá lá atrás. É. Mas, aí, vamos continuar, então, da volta, mas marcamos que entramos aqui. É que, assim, você precisa de pagar um lugar turístico, às vezes, você imagina de, tipo, uma na Torre Eiffel, ah, vou tirar uma foto sozinha. Você não vai tirar sozinha? Não, vai tirar sozinha. Não, vai tirar com mais mil. Vai ter muita gente. Ok, vamos, então? Vamos, bora. Ó, e temos esse aqui com humor. Que que é? Muito bem, gente, mas tem essa escultura e, olha que louco, gente, ó. Oi, amor, que é da, ó, do governo, não pode ultrapassar. Então, na verdade, a pontinha, pontinha... É lá, né? É lá, mas aqui é do governo. Mas é a pontinha que não é e pode entrar. Mas muito legal. Acho que isso a gente pode zerar no nosso... Não, não, eu não imagino que elas iam vir aqui, né? Nossa meta. E é que não para a fila, tá, gente? Ó, realmente, ó, vem sempre chegando gente, mas fiquem com essa visão. No fim, dos Estados Unidos, dos States, dos Estados Unidos. Olha, amor, a casinha é bem americana mesmo. Você vai mostrar no mapa? Quer mostrar no mapa aonde conectar? Vai, vamos. Porque às vezes o pessoal não tem noção só pela foto lá, calma aí. Ó, a gente tá aqui, ó, tá vendo? Olha aqui no mapa, olha isso aqui. Ó, olha isso aqui. Nossa. Olha isso aqui. Aqui é a pontinha da Flora, tá vendo? Aham. Olha aqui. Os Estados Unidos é aqui, ó. Olha, os Estados Unidos é aqui. Que massa. Nós tá aqui, ó. Aqui seria o extrema aqui, ó. Nesse outro extrema aqui, tá vendo? Sim. Mas nós tá mais abaixo aqui, ó. Nós tá aqui, ó. Na ponta da pontinha. Que massa, viu? Ih, amor, bati aí, ó. A gente dera aqui. Me dá um beijo. Me dá um beijo. A gente tá sendo muito boa. Caramba, que louco. A gente tava em outro país ainda. Eu acho que se nós não tivessem vindo aqui... Um galo no meio do nada. Tem galo aqui, ó. Meu amigo. É como se fosse um passarinho. Olha aqui. Galo, galinha. Não dá pra entender, viu? Olha, gente, as casinhas são muito... Muito... Estados Unidos mesmo, né? É, não. E o galo aqui é nativo. Eu tô de cara com isso. É possível. Caramba, olha que linda essas casinhas, velho. Eu adorei. A rua, tudo, tudo. Muito bonito, velho. Nossa, é essa parte aqui, gente. Que magnífico, viu? Olha aqui. Nossa, que cena, viu? Isso é bem antigo, né? É o mapa. Vamos ver onde nós estamos. Ó. Tem o... Opa. É aqui? Não, eu quero... Tem aqui, ó. Tem lugar pra pescar. Ah, tá. Não é aqui não, né? Meu amor se localiza, viu? Mas, caramba. Que bonito aqui, hein? Legal, né? Chegamos, ó. Vamos ver o que tá aqui? É alguma coisa aí. Ema, carreira, alguma coisa. Olha essa vista, meus amigos. Caramba, hein? Olha os ônibus de passeio. Amor, aqui é muito turístico. Muito legal. Viu essa cidadezinha, né? Fizeram tudo. Eu tenho uma boa notícia pra você. Hã? Olha lá, ó. O começo da placa é mais bonita. É, mais bonita. Ah, mentira. Ah, gente. Não é aquela plaquinha. Ah, graças a Deus. Achamos a bendita placa do... Milha Zero. Zero e a Rua 1. E com certeza vai ter uma fotinha, viu? Ah, então ali, ó. É a Milha Zero que termina. Ah, é. E o cara fez uma baita lojinha, ó. O cara, foi bom, viu? E aqui é o começo, Beguin. Nossa, eu acho que até eu vou mudar minha thumb aqui. Tá mais bonito, eu acho. Eu acho. Vamos tentar. A gente foi no final do top dos Estados Unidos e foi no começo da rua, da rodovia. Que legal, né? E que cidade gostosa, viu? Eu tô apaixonada. De verdade. Ai, amor, que ela é uma típica casa mesmo, né? Então, bora tirar umas fotinha aqui pra guardar, né? Vamos, vamos. É, minha gente. Já se escureceu aqui nessa cidade. Amor, a gente viemos, né, jantar nesse lugarzinho aqui que é Banana Café, né, o nome. E o Renan pediu esse aperitivo. O aperitivo? Meu amigo, é grande. O que que é isso? Macarrão? É macarrão com mac and cheese. Vamos ver. E com coisa? Vai. Com coisa? Com camarão? Hum, quente que gosto, viu? Mas é um bagulho bom. Nossa, meu Deus. Nossa, mas é um aperitivo só. Tem um bagulho de negócio em cima que é muito salgadinho. Mas esse queijo derretido? Vamos ver. Hum, bom, né? Bom ver o camarão. A franja? Isso, mas... Hum, amor. O queijo de batara, né, pode? Mor, seu frango inteiro. Pegaram o galo. Pegaram o galo da rua e te deram ele inteiro. Mor, aqui é muito exagerado. Vem que comi três, meu Deus do céu, né? É muita comivinha. Olha aqui, meu. Caramba. Mas é isso. Bora de tão jantar pra gente ir embora, né? Vamos comer, né? Tenta comer o frango agora. Só não sei como você vai comer o... Coisa aqui, gente. É muita coisa. Mor, tamanho. Tô comi coisa até com a faca errada aqui. E eu vou comer minha batatinha, não, velho. Hum, bom? Hum, agora vai comer. Galera, seguinte, ó. São sete e vinte e cinco da noite e agora estamos indo embora. Passamos o dia todo viajando, conhecendo a cidade. E finaliza esse vídeo aqui no fim do mundo, no fim dos Estados Unidos. Bem ali, ó. Maravilhoso, que foi muito massa a conhecer. E que cidade linda, incrível. Eu adorei tudo. As pessoas, muita gente boa, conversadoras, né? A gente tirou mó papo. Até pedi pra um grupo de americanos tirar uma foto pra gente, do Renan, né? Na Falaróide. Então foi muito bacana, eu adorei demais pra cá. Acho que eu me surpreendi muito. E, meu, acho que a gente nem esperava vir pra cá, né, amor? Então... Foi, tipo assim, aquele gringo, né? Foi... O Thiago chamou pra ir pra Londrina? Aham. Eu falei assim, ó, se você for pra Miami, vai pra Key West. Eu falei assim, o que é Key West? Não sei o que é isso. Aí fui pesquisar, tal. Fui ver, é legal, né? Lindo, eu adorei. Aí, nossa, daí, né, veio. Estamos aqui agora, graças a Deus. Amém. Uma viagem top. A viagem deu tudo certo. Agora nós temos mais de volta com a três horas e meia de volta. Três horas e meia, a gente já tá capotado. E, ó, aguardem que a gente vai mostrar a praia, tá? De Miami. Porque a gente ainda não foi. Mas espere que nos próximos vídeos a gente... É, vai dar bom, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, já deixa o like e vai acompanhando essa nossa aventura. E deixa nos comentários pra gente saber se vocês estão curtindo o modo que a gente tá mostrando pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo e fui!